Olá, como é você? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Por quê? Não, 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 não ainda. Cara, esse cara fez algum código comigo. Ele esticou a mão pra mim. Mano, rolou algum código aqui esquisito, hein? Por isso que eu saí rápido. Ele esticou a mão pra mim. Ele me cumprimentou e mexeu um dedo no meu pulso. Cara, isso foi esquisito, cara. Tipo, ele me cumprimentou. E agora? Agora eu fiquei encucado, hein? Lá vamos nós. Ele esticou a mão e ele fez assim, ó, no meu pulso, com o dedo. É algum tipo de código isso? Fiquei meio pá. E aí ele já falou da câmera, né? Ué, fiquei... Fiquei meio pá agora. Ele fez assim, será que ele quer transar comigo? Existe essa possibilidade de ser um código de sexo? Ou será que é um código de droga? Ou será que é um código de, opa, e aí? Você também é um policial de sacado? Sei lá. Alguma coisa é. O chat sabe? Ó, o cara me para no meio da rua. Me cumprimenta. Pá, e faz assim no meu pulso? Com o dedo? Mano, tipo assim, não foi um cumprimento normal. Tenho certeza absoluta. Ele fez assim, fez assim, ó, no meu pulso. Tenho certeza que foi algum código. Eu só não sei que código que é. Mas com certeza não é um cumprimento normal, não. Mas é que eu não conheço nenhuma cultura que você faz assim, ó, no pulso da outra pessoa. É, a madrugada dinamarquês é perigosa. Vocês estão brincando aí, né? Ih, rapaz. Pô, estamos numa avenida. Pela primeira vez, estamos em uma avenida. Opa, aquele prédio ali eu conheço. Ahn. Ahn, rapaz. Fica-me. Estou dormindo muito bem, rapaz. Ahn, rapaz, rapaz. Não tem problema. Boa música, rapaz. Eu sei, eu sei. Deus te abençoe. Ok. Deus te abençoe. Boa noite. A música pelo menos tá boa, né? Do carrinho do cara. Pediu um dinheiro ali. Mas pediu pro cara errado, né? É, mas vem, vem. Tem nem dinheiro, dinheiro. Só tem o cartãozinho que agora começou a funcionar. Consegui desbloquear aqui pra gringa. Meu cartão começou a funcionar. Dinheiro, dinheiro mesmo. Não está tendo. Ó, por aqui eu já tô conhecendo. Por aqui eu já tô sacando. Peraí, que lugar é esse? Que tipo de lugar é esse? Que que é esse lugar aqui? Fiquei curioso. Vou entrar, hein? Ah, é um barzinho. Vou até o fundo lá, vou bater e vou voltar. Caralho, é uma balada? É isso, mano? Ah, é uma festinha aqui no container, mano. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Olha lá. É uma baladinha doida dentro de um container, mano. Que porra é essa? Vim parar numa balada clandestina. Que maluquice. Puta. Miau. Não tem sinalização nenhuma, não tem nada. Nossa, que risada feia, hein, amigo? Shut the fuck up, man. Que risada esquisita, pô. Não sei se deu pra ouvir aí na cama. O cara tá se matando, ele errei com uma risada esquisitíssima. Bora lá. Opa, chegamos aqui. Vamos ao castelinho, hein? Chegamos aqui. Tem algum rolê diferente. Palares. 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 Ah, tá escrito alguma coisa ali, mas não tô conseguindo ler direito. Para se... Pala... Porra, o que que tá escrito ali? Pala... Palades? Palapis? Palares? Ah, sei lá, mano. Onde é mais perigoso? Pra cá? Pra cá não, né? Pra cá tá muito iluminado. Vamos pra cá. Pô, tive a oportunidade de ser assaltado hoje uma vez. Não... Pra onde os caras deixam o patinete, mano? Ah, aquele lugar que a gente tava ali é o lugar mais centrinho, parece, né? Mais baguncinha. Ó, aqui já é... Ó, aqui já é... Caralho, tá... Ó, a largura das avenidas, né? Tá aí, aqui já é um pouquinho mais... Mais pá. Pra cá já tem menos gente. Pra cá situação já é outra. Ó, aqui já é outro... Outro negócio. Eita, miau! Isso aqui não é escuro. Ó! Ah, aqui é pra levar facada, hein? Será? Seguindo a reta aqui, vamos ver onde vai. Se o horário não tem verde, não tem vermelho. Só vamos. O primeiro posto de gasolina que eu vejo na Dinamarca. Eu não tinha visto um posto de gasolina até agora, mano. Primeira vez. Eu tava me perguntando isso. Falei, cara, onde é que os caras conseguem abastecer os carros, mano? Primeira vez. Tá explicado. Eita, meu amigo. Aqui é breu, hein? Jesus amado. Aqui é um momento perigo, chat. Ó, aqui, aqui. Aqui é situação de assalto, mano. Eu vou. Aqui é uma situação mais pesada. Eita, pô. Agora deu até um cagaço agora. Nossa, não tem uma luz aqui, mano. Aqui o clima mudou. Momento de tensão, chat. Momentos de tensão. Você aí que mora em Piraporinha do Oeste. Numa situação dessa. Um lago de um lado. Uma escuridão do outro. Ih, tá vindo um cara na minha direção. Você andaria de boa? Tá vindo um cara na minha direção. Dois caras na minha direção. Já dei uma olhadinha pra trás. Tem ninguém pra trás. Só dois caras na frente. Não, eu vou com cara de bravo. Faz cara de mal aí, chat. Faz cara de bravo, pô. Olha aí, ó. Sobrancelha pra baixo. Fecha o punho. E vamos. Tá aqui, pariu. É um casal namorando, mano. Vai tomar no... O casal namorando tá nem aí. Vai tomar no... Não existe... Não existe crime nesse lugar. Não é possível. Ó, às vezes eu fico meio pá. Às vezes eu fico meio assim. Mas é por causa do sangue brasileiro, cara. Ai, a gente fica desconfiado. Ah, é um casal namorando, trocando ideia. Nem aí. Olha, cara. Ó. Nem dá pra enxergar mais eles, ó. Já estão aqui, estão lá. Tá de sacanagem. Ai, gente que se importa. O cara que mora aqui mesmo, que conhece a realidade, tá nem aí. Sabe que não vai acontecer nada. É uma mistura de querer bater palma e ficar bravo ao mesmo tempo. Ó, tem uma menina vindo sozinha aqui pela escada. Mas nunca, nunca, aqui em São Paulo eu ia andar assim. Mas nunca. Tô andando? Tô com o pulmão? Às vezes. Às vezes vem um cara e eu fico, opa. Opa, mas eu acho que é costume, né? Ó, se alguém quiser fazer um experimento social comigo, quiser pagar todas as minhas contas aqui em Copenhague durante um ano, basta pagar todas as minhas contas, me dar moradia e alimentação. Ó, só essas três coisas. Não tô pedindo muito, só três coisas que eu tô pedindo. Eu faço esse experimento social aqui com tranquilidade pra ver se um brasileiro, ele consegue mudar a chave mental, como diriam os coaches dos podcasts, o mindset pra outro país em um ano. É possível? É possível. Quer saber? Eu vou ser mais extremo que isso. Não precisa pagar por um ano. Seis meses. Não se fala mais nisso. Se você pagar minhas contas durante seis meses, moradia. Moradia. Moradia e comida, eu faço o experimento por seis meses. Se aparecer alguém no chat aí, né? Marcos Forquim estiver por aí, Niloc, Delfino, quiser bancar, porra, é pela ciência, tá? Não é assim, ah, o CID quer tirar vantagem, não. É um estudo científico. Não tem nada disso. Quero aproveitar o momento pra pedir pra vocês enviarem esse vídeo para o Madrugada RJ, que faz exatamente esse conteúdo, só que sem falar nada, né? Ele faz quietinho. Bota uma musiquinha de mistério só. E ele faz exatamente esse conteúdo andando pela madrugada no Rio de Janeiro. Mostraria que vocês enviassem esse conteúdo pra ele. Pra ele ver as diferenças, né? Do Rio de Janeiro e Copenhague. São poucas as diferenças. Pra ele dar uma olhadinha como é que é por aqui. E, de repente, a gente fazer uma collab. Alô, Madrugada RJ? Se você quiser me chamar aí, ó, pra gente caminhar junto pelo Rio de Janeiro, você vai na frente, né? Eu vou atrás de você. Aí a gente passeia junto por aí, né? De madrugada, por Madureira, sei lá, uns lugares esquisitos aí que você conhece. Eu topo, eu topo. Aqui é garagem de prédio. Aqui não vai dar, aqui não vai dar. Pô, mas olha lá, a mulherada tá andando ainda de bike, cara. A mulherada tá andando de bike. Na tranquilidade. Eu nem sei se na câmera, pra vocês, tem um aspecto assim de, ó, o Sid entrou num lugar esquisito. Não sei se pra vocês tem esse, essa vibe. A única coisa que eu sei é que Copenhague é uma cidade muito escura. Então, no quesito iluminação, não realmente, né? Não é das melhores. Mas é a teoria que eu tava falando lá. Quanto mais rico o país, menos luz ele tem. Você sabe que não vai acontecer nada. Aí os caras economizam com luz, pegam o dinheiro e gastam com outra coisa. Eu lembro em 2012, quando eu fui pro Japão com o meu pai. Vamos lá ver o jogo do Corinthians, né? Fazer aquela bagunça lá. Nossa, essa placa aqui é foda, hein? Ó, pô, meia, 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 nove. Quando eu fui lá na bagunça em 2012 com o meu pai, ele também ficava falando isso. Falar, como esse lugar é escuro. Tóquio é muito escuro. E fora do centro mesmo, é escuro, cara. E essa teoria surgiu lá, mais de dez anos atrás. Que é, quanto mais seguro o lugar, menos luz tem. Esses três caras aqui começaram a fazer o desafio também. Ah, vamos ficar parado nessa praça até ser assaltado. Aí, estão aí desde 1884. São três ginemarqueses. Pela altura, aí, galera, beleza? Tá rolando aí um... Rodinha, rodinha? Quem é que passa? São tímidos, né? Galera meio tímida aqui. Ih, a garoa pegou. Começou um friozinho mais forte. Vamos entrar por aqui, ó. Aqui já é uma zona mais residencial. A quantidade de bike largada aqui na direita, né? Nossa, o que eu andei, mano? Nesses últimos cinco dias, eu acho que eu não andei o ano inteiro. Não acreditava. Se eu... É aqueles gráficos que os caras têm no iPhone que eu vejo de vez em quando. Olha, eu andei tantos passos e não sei o quê. Isso aí você tem que ativar ou é uma coisa meio automática do iPhone? Depois eu vou dar uma fuçada, porque a minha média diária deve ser isso aqui. Aí, quando eu viajo, é blá, vai lá pra cima. Tem um prédio esquisitíssimo aqui, mano. Deixa eu ver se pega legal ou não. Chega mais perto ali. Pô, parece prédio de comunidade secreta. De alguma coisa secreta. Não parece um prédio de... De alguma coisa secreta e tal? Olha, vai até lá em cima. Todo escuro, não tem uma luz, não tem nada, não tem uma cor e um símbolo vermelho no meio. Coisa de comunista. Olha aí o que o Lula tá fazendo na Dinamarca. Aqui, mano, reparei que tem muito Tesla. Bastante Tesla. Eu acho que essas ruas mais largas e tal são propos... São... São propositais, não. São... Propícias. São propícias aí pro carro conseguindo andar melhor. Pô, vou entrar nessa rua aqui. Essa rua parece bem perigosa. Vamos ver. Tá bem escura, não tem ninguém. Bem perigoso, né? Nossa, olha, Cid, como é perigoso. Nossa. Cid, perigoso aqui é o meu bairro. Eu não posso ir comprar pão 10 horas da manhã. Tá tendo tiroteio. Nossa, que perigo. Chat, acho que não vai dar certo. Nosso experimento social está se tornando um fracasso. Essa que é a verdade. Estão andando a esmo. andando de forma aleatória pra lá, pra cá dando volta em quarteirão sem querer. Esquerda, direita conforme mais escuro eu tô indo. Ah, e até agora os grandes perigos foram um lulú lulú da pomadinha latindo pra mim. É... Quem mais? Um degrau que mata velho mas não cair. o cara... Ah, é... O cara que me cumprimentou e fez símbolo de sexo pra mim fez assim, ó no meu pulso me cumprimentou e fez oh, tchuchuchu e eu ainda não entendi esse rolê estou curiosíssimo e... quem mais? Mais nada. Mais nada. Esses foram os grandes perigos até agora. Eu posso estar queimando minha língua também. Nunca se sabe. Tudo pode acontecer. Mas é legal também fazer esse rolê totalmente aleatório e tal andando nesse breu aí de Copenhagen a gente nem está mais pra zona central nem estamos num bairro muito afastado mas é bacana pra... pra gente ver também as diferenças que tem entender um pouco da cidade um pouco do país só de andar só de caminhar você já... você já mostra como é que são as coisas mais ou menos né eita porra onde veio esse cara mano tomando o cu de onde esse cara apareceu aí tá vendo o sentido BR nunca foge caralho dá pra andar aqui agora sim agora sim hardcore cadê a carinha de medo chat bota aqueles olhinhos que vocês botam lá aquele olhinho do pep opa uuuuh 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 uulalá vamos pra cá nossa tem uma coisa ali que é bem iluminada né eu vou lá vou em direção a luz algo não recomendado na live de hoje apenas quando você está em coma mas eu vou e tá um e tá ó dá pra escutar um papinho Um bibibibibobobó Lá debaixo Dá pra andar por ali? Pera aí Deixa eu ver se eu consigo passar Vou cair aqui, quer ver? Olha aí Caralho, escorrego Pronto Ah, rapaz É todo um lago aqui E eu tô com uma vontade De mijar, cara Nossa, eu olhei pra essa água Parece que minha vontade de mijar aumentou A vontade de fazer um xixizinho Que visual, hein? Não estou com perspectivas de ser assaltado até o momento Estou extremamente chateado Mas que visual Que visual Simplesmente decepcionante Eu aqui querendo trazer um conteúdo Pro meu público brasileiro Se sentir em casa, né? E não estou conseguindo Atender as expectativas Decepcionante, decepcionante Decepcionante Tomy Decepcionante Decepcionante Tchau.